Quem é Jacléia Pereira Gomes? Eu nasci no Rio de Janeiro, aliás, antigo Distrito Federal. Meu grande sonho era o Ministério Público, sempre foi, mas não havia concurso naquela época. O concurso era assim, quem indica? Quando eu cheguei no colégio para fazer a prova, parecia assim uma concentração de time de futebol. Só tinha homem. E eu fiquei espantada. A senhora devia desistir do concurso porque vai causar muito problema. Não existe mulher no Ministério Público. Eu cheguei em Barra do Pereira e tinha gabinete. Oh, 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 é isso mesmo. Mês e cadeira também? Tinha. Beleza. E ventilador. Ah, mas foi muito engraçado porque depois o político foi preso e ele disse que era uma humilhação ser preso a pedido de uma mulher. Se fosse por um homem não tinha problema. Se fosse por um homem ele não se incomodava mais ser preso por uma mulher. A mulher oferecia para o juiz, a oferta do Ministério Público. Olha, o homem bebeu água, não bebeu café. Olha, mas basta dizer que o réu foi condenado. Não pelo meu nome. Talvez não. Eu me colocava no lugar do colega. Eu digo, eu hoje estou sentada desse lado, que era o cargo em comissão, mas amanhã eu posso estar do outro lado. Então por que eu vou maltratar o colega? Tchau. 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 Tchau.